Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger, nos libertar de todo o mal. Amém. Que o Senhor Jesus perdoe todos os nossos pecados, abençoe todos os nossos familiares e amigos, livra-nos de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A nossa leitura bíblica de hoje é Salmos, capítulo 134, versículos 2 e 3. Eu falei no primeiro vídeo, estou apresentando a carteira de trabalho, a carteira de profissionais, que através da leitura bíblica, que Deus venha abençoar e proteger nós todos e abrir as portas de emprego para todos nós. A carteira de trabalho é um dos documentos que nós devemos estar prontos para estar buscando o pão de cada dia. Então, que o Senhor Jesus abençoe a todos aí, que todos que estão desempregados, procurando seu emprego, que as portas de emprego se abram para todos, buscar o pão de cada dia honestamente. E também que o Senhor Jesus abençoe todos os currículos, para que as pessoas que deixaram os currículos nas empresas, as empresas entrem imediatamente em contato e abram as portas de emprego para essas pessoas. E a oportunidade das pessoas buscar o pão de cada dia honestamente. Então, como eu falei aí, a leitura bíblica de hoje é Salmos, capítulo 134, do versículo 2 ao versículo 3. E no final da leitura bíblica vai ter o evangelho do padre Cleber, servo evangelista. Vão, vós, todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor. Nas horas da noite, erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Diz-se-ão, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Vou colocar aqui o evangelho do padre Cleber, servo evangelista. Como todos se admiravam de tudo o que Jesus fazia, Dizem eles, seus discípulos, gravarem nos vossos corações essa palavra. O Filho do homem há de ser entrei na mão dos homens. E eles, porém, não entendiam essa palavra, que eras com escura, De modo que não alcançaram o seu sentido, o seu entendimento. E de um mundo se perguntaram a respeito. Palavra da salvação, glória a vossa, Senhor. Salvação, glória a vossa. Nós percebemos na fachada de hoje a ênfase que se associará no sentido de que ele haveria de sofrer, de haveria de morrer, ao ponto de pedir para seus discípulos que eles gravassem no coração isso. Por que será que Jesus disse que eles se daram ênfase a isso e fazer com que eles gravassem em vossos corações? Era por causa da maldade da época. Os discípulos, como os outros judeus em geral, eles esperavam por Messias. Sim, grande, há tantos outros que passaram a Messias que viria conquistar aquele povo como libertador político, salvar o povo, os Messias, para retomar as erras, tornar os seus escravos, pelo menos fazê-los pagar pesados em vossos, quer dizer, era uma realidade diferente daquilo que Jesus saiu da fé. A expectativa comum era de que o Messias, quando viesse, fosse materialmente poderoso, um rei, ser ligado pelos ministros, uma corte real, um general, um grande exército. Portanto, a primeira missão seria a dispulsar definitivamente os romanos da Palestina. Por isso, o Evangelho registra, eles, porém, não entendiam essa palavra. Eles dão um escuro para eles, de modo que não alcançaram o entendimento. E eles de um mito tem de perguntar a respeito. Muitas vezes nós paramos para cansar. A palavra que nos pode trazer também o certo embaraço. Nós aceitamos o reino dos céus, nós sabíamos da vida eterna, mas também tem um pouco escuro quando nós ouvimos falar de eternidade. É tão obscuro nós ouvimos falar de que, um dia, nós estaríamos na glória, junto com aqueles que partiam dessa vida, é um obscuro que a fé é, de fato, crer cegamente naquilo que nós não vimos ainda. A fé é justamente isso. E são poucos aqueles que seguiram a Jesus. Se nós fomos ver quantos milhares e milhares que ouviram a palavra, e o máximo que Jesus conseguiu fazer é ir a 72 para missão. Conquistou 12 apóstolos para estar à sua volta, isso é muito pouco. Mas, hoje nós somos milhões de milhões. O cristianismo hoje é uma das maiores religiões do mundo. Porque nós temos que nos contentar mesmo com o povo. Talvez a sua família, você seja o único que falta para a sua fé. Porque os outros, o máximo que fazem, é dizer que são cristãos. Dizem que dizemos. Mas não vão à igreja e questionam o pai ou o pai. Atar com os padres. Quantos assim, né? Talvez você seja o único fervoroso. A única fervorosa. É por você que temos que conversar. Se você também se contatou com poucos. Ó Senhor, dê-nos a graça que entenderam que, não só no teu tempo, o contexto histórico era tão difícil, mas hoje também. Hoje também não é fácil viver a palavra. Mas nós nos queremos de coração e não temos dúvida de quem doença. Que essa reiração abra ao entendimento da realidade da palavra. Pai, Jesus, Filho do Santo. Amém.